A paz do Senhor irmãos, estou desejando a paz do Senhor a vocês, vocês tem que responder forte, amém, Lucas 15, é um prazer estar aqui nessa noite, Lucas 15, fala de culto de missões, Lucas 15 você conhece, diz assim, chegaram-se a Jesus e aonde Jesus estava, nós temos que entender que era ele, os 12 mais 70 discípulos também recebendo aprendizado, chegaram-se a ele os publicanos, pecadores para ouvir, e os fariseus e escribo estavam ali também e murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles, e aí Jesus ouvindo então lhe propôs uma parábola, esta parábola dizendo, que homem entre vocês que tendo dez ovelhas e perdendo uma, não deixa no deserto às 99, e vai após a perdida até que venha a achá-la, e achando, põe sobre o seu ombro, cheio de júbilo, e chegando a sua casa, convoca amigos e vizinhos dizendo, alegrai comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, digo porém, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, ou qual mulher, que tendo dez dracos se perder, uma não acende a candeia, varra a casa, busca com diligência até achar, e achando-a, convoca amigas e vizinhas dizendo, alegrai-se comigo, porque já achei a dracos perdida, assim também vos digo, que há uma alegria diante dos anjos, então na primeira há uma alegria no céu, na segunda, alegria diante dos anjos, e disse, um certo homem tinha dois filhos, mas o moço disse ao pai, dá-me parte da fazenda, que me pertença, e ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longícula e desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, sem regras. E havendo ele gastado tudo, houve fome naquela terra, uma grande fome, e começou a aparecer nessa cidade, e foi se chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou ao campo apacentar a porcos. Ele desejava encher o seu estômago, até mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dizei a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não ser digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, o pai o viu, se moveu de íntima compaixão, correu, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno de ser chamado de filho. E o pai nem deu bola para a conversa dele, e disse aos seus servos, trazei de pressa a melhor roupa, o melhor vestido, e um anel, e coloca a sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai, comame nos alegramos, porque este estava morto, este meu filho tinha se perdido, e foi achado, e começaram a se alegrar. Pode-se assentar, e aí você vai entender porque eu li todo o texto. Culto de missões e evangelho de missões é isso aqui, irmãos. Nós falamos tanto em ir, em evangelizar, em ganhar almas, em trazer para a igreja, em encher os bancos da igreja, ter uma igreja gostosa, bem cheia, desde que ela não seja inchada, igual o pastor Cláudio falou hoje de manhã, que ele prefere uma igreja viva, proativa, do que uma igreja inchada, com todos os bancos acomodados, mas uma igreja parada. E Paulo realmente, na mensagem de hoje de manhã, faz sobre isso. A igreja de Corinto era uma igreja inchada, e Paulo até chega a chamar isso, estão inchados nós, que vocês não estão vendo, a respeito de missões, vocês querem dons espirituais para ostentação, mas os dons espirituais são bons na evangelização, porque entrando o pecador aqui, Paulo falou, será revelada a sua vida, e ele saberá que o Senhor está neste lugar. Então, depois da evangelização, depois de fazermos missão, enviar, doar o dinheiro, mandar a roupa, fazer tudo, existe a consolidação de almas. E é isso que nós queremos falar nesta noite, é que nós temos mais gente para buscar, que já desceram as águas, até mesmo que estão lá fora, irmãos. E era sobre isso que Jesus estava falando nesse Lucas 15. Esse Lucas 15 tem muito para nos ensinar. E a primeira responsabilidade, Jesus vai para cima dos obreiros, dos pastores, e ele fala assim, que momento é esse que vocês estão vivendo, que vocês não percebem que lá fora tem gente que já foi daqui, está ferido, está numa terra bem distante. Será que vocês não se comovem a se mover e ir atrás dessas pessoas? Mas ele está falando, olha, quem for atrás já tem que levar o bálsamo e tem que levar o ombro para trazer. E ele vai descobrir uma alegria imensa do que é buscar alguém que está ferido lá fora. Essa pessoa não está lá fora por causa de pecado. Ela está porque alguém o feriu, alguém deu uma palavra atravessada, alguém fez uma má colocação que o pôs para fora no redil. E essa aqui então você conhece, a parada da ovelha perdida, Jesus falou, qual é o homem que não vai atrás? De que adianta ter 99 no conforto, enquanto nós estamos nesse culto gostoso aqui, tem gente lá fora ferida que era daqui, e que você nem percebe que ela não está mais aqui. Então fazer missão, além de ser missão, de trazer a pessoa a primeira vez, tem a de confirmar, e era isso que Jesus falava com Pedro e falava com os apóstolos. Confirma os teus irmãos. Jesus deixou isso bem claro para Pedro, fazer a obra é confirmar, deixar firme os irmãos. Confirma, vai ver se eles estão firmes, vai ver porque eles estão buscando, vai ver porque eles estão crescendo. E Jesus falou, fazer missão é alguém deixar esse culto aqui e ir atrás de alguém ferido agora. Esse culto estaria muito alegre, porque o pastor Clóvis falou o seguinte, o culto que nós fazemos aqui embaixo, ele tem que mexer, o físico daqui de baixo, o nosso mover aqui, tem que mexer com o culto lá de cima, irmãos. Nesse exato momento que nós estamos fazendo um culto aqui, há um culto se movendo no céu que não para. E era isso que Jesus estava falando com a mulher samaritana, não é o lugar, não é a situação, mulher. Vem a hora que já mudou, que o culto é em espírito e é em verdade. E um culto é em espírito e é em verdade, se faz aqui e mexe lá em cima. E o pastor falou sobre Sião, e Sião é ali, o Senhor ordena a sua bênção. É como o óleo precioso que desce sobre o monte Sião, sobre Nabá. Então, nós temos que fazer um culto, porque nesse exato momento, irmãos, há um trono, e ontem eu pregava sobre isso na rádio, Isaías ia todos os dias no mesmo culto, entrava no templo, mas no ano da morte, no ano em que ele estava vivendo uma situação diferente, ele era um profeta porque era parente do rei, era fácil ser profeta parente do rei, era tanto que o dedão dele andava em isto e na cara das pessoas. Ai de ti, ai de ti. E num culto comum, ele abatido por causa do rei, ele entra na casa do Senhor, e aí então, no ano da morte, parece o ano da pandemia, que você só vê falar de morte, parente moderno, notícia ruim, parece que não vai acontecer, é nesse dia que você vai ver o Senhor. É nesse ano de morte, de pandemia, que Deus quer aparecer para você e mudar a sua vida para você fazer missões. E de repente, Isaías vem e ele fala assim, ai de mim. Eu pensei que era gente boa, que eu estava acima da nata, que eu sou parente do rei, e ele olha para o interior dele e fala, ai de mim, eu sou um profeta da boca suja. Além de habitar no meio de gente de boca suja, eu faço parte, eu convivo e começo a conversar com eles, daqui a pouco eu estou com a boca igualzinha, não tem diferença. Mas nesse dia eu vi o Senhor, e eu vi, e Deus não estava apontando o dedo em isto para mim, não, mas só de eu ver o Senhor, ai de mim, eu vou morrer. E aí Deus falou assim, quem confessa não morre. Você acabou de confessar que você é um homem de boca suja, que você é um evangelista de boca suja, mas pecado confessado, é pecado perdoado. Você mexeu aí embaixo, e os anjos se moveram em cima, e já estão agindo. Quem vai para a missão, e quem quer fazer missão, tem que ter um encontro com o Senhor primeiro. Porque senão você não vai ter amor pelas pessoas, você vai querer exortar, você vai querer bater. Isaías falou, eu preciso tanto quanto o pecador. A minha vida está terrível, ou lá no emprego ou não tem, era isso que Isaías estava falando, no testemunho eu sou igual no serviço, igual na empresa, eu falo com a boca suja igual a eles, e eu digo que eu sou profeta, eu digo que eu pertenço a uma ordem religiosa, mas lá eu não tenho testemunho, e agora os meus olhos viram o Senhor. E aí Jesus faz essa pergunta aos escribis fariseus, qual de vocês que não se comovem por perder uma alma que eu morri na cruz? Será que vocês não se comovem que nesse culto de missões, deveria estar aqui nessa noite pessoas feridas, para eu sarar e curar? Mas aí Jesus fala da mulher, mas qual é a mulher? E Jesus falou, se vocês fizerem isso, vocês não sabem o que acontece no céu, quando vocês botam a alma no ombro e traz de volta para a minha casa. Parece que não está havendo nada aqui na terra, mas se vocês pudessem ver a alegria que há no céu, quando uma ovelha perda volta para a minha casa, o céu se move. Há uma alegria tremenda diante do céu por um pecador que se arrepende. É porque nós estamos tão acostumados a fazer culto para a igreja, para a noiva do cordeiro, que esquecemos que nós temos que fazer o culto para promover uma festa para o cordeiro. Mas Deus está querendo que o nosso culto aqui atinja de tal maneira o céu, que nós entramos em sincronia com o céu. Nesse exato momento, há o céu olhando para nós aqui embaixo. E cada vez que o culto se abre, é um portal que se abre no céu, o céu está aberto agora, irmãos, para nós aqui. E é tanto que Jesus falou, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E é tudo que nós queremos ver, é a glória de Deus. Mas aí Jesus, então, entra numa parábola que existe um problema pior. Qual a mulher, nós sempre pegamos essa mulher das Brás de Drácula, é a igreja. Qual a mulher que está vendo a situação de ovelhas perdidas saindo, feridas, de filho pródigo saindo por rebelião, e ela não se comove? E Jesus falou a situação, né? Às vezes você vai falar com a ovelha perdida, ela fala, para que eu vou voltar para a igreja? Não é tão pior do que eu. A mulher da drácula, a candeia está apagada. É isso que a palavra está falando. A vassoura santa de botar as coisas para fora está jogando debaixo do tapete. Está ruim o lugar de ficar. Não tem mais candeia, não tem mais óleo, não se move, não convida mais ninguém, não traz mais ninguém para o culto. E Jesus falou, essa situação precisa mudar. O céu precisa se mover quando alguém for por amor buscar alguém. O céu precisa se mover quando a igreja começar a agir. Foi uma mensagem tremenda hoje de manhã. Nós precisamos voltar a ter ordem no culto, uma reverência total que as pessoas se rendam ao Senhor. E por último, então, Jesus vai falar, é dessa que eu quero entrar no assunto, para depois voltar na ovelha perdida e na drácula perdida. E aí Jesus chega, então, à parábola do filho pródigo. Ele diz, esse homem tinha dois filhos, mas está tendo um problema nessa casa. O mais velho não tem comunicação com o mais novo. É muito ruim, irmãos. Depois de nós fazermos missão, porque cada dia chega um mais novo. A cada semana, a cada mês, está aparecendo um bebezinho novo na igreja que precisa de cuidado. A igreja, ela é geradora de filhos, vai ter sempre novos aqui. Vai ter sempre gente engateando que precisa de cuidado. E nessa casa, então, o filho mais velho, ele não se preocupava com o filho mais novo. Ele deveria dar conselho ao mais novo, mas ele não dava. O mais novo, por então, não procurava o mais velho para falar, eu estou pensando em sair de casa, eu estou pensando em bater fora e cair fora e viver uma vida mais solta. O que você acha? Era para o mais velho ter um conselho para ele e falar, não faz isso. A casa do pai é melhor. Vivemos com o nosso pai é melhor. Vivemos na presença do Senhor. Mas eles não tinham comunicação. Por consequente, os dois não tinham comunicação com o pai direito. A gente vai ver isso. Então, fazer missão para trazer pessoas para cá, nós temos que ter um ambiente todo completo para a volta dos que saíram. E esse filho, então, ele fala para o pai, eu quero a parte da minha herança. Que parte de herança é essa? É toda a riqueza que ele recebeu na casa do pai. Benção, batismo, água, palavra, batismo com o Espírito Santo, discipulado. Isso é riqueza que quando alguém sai da casa do Senhor, leva tudo embora. Mas fora da presença de Deus, isso lá fora não vale nada. Isso se dissolve de uma tal maneira que você vira a andar com ímpios de novo e comer até bolotas de porcos. Mas eu quero dizer uma bênção para você. Na primeira, o pastor vai atrás. Na segunda, Deus fala, a igreja tem que se mover sozinha. fazer o retrocesso daquilo que está acontecendo. E na terceira, o pai não vai atrás. Porque é rebelião. E aqueles que saem por rebelião, irmãos, só tem um que pode convencer de voltar. E é isso que o pai vai falar. Seu irmão estava perdido e foi achado. Quem achou ele, irmãos? Quem convenceu ele a voltar? Então, no primeiro, nós temos o trabalho do pastor. No seguinte, nós temos o mover de uma exortação, mas que vai dar resultado. E no terceiro, nós temos o trabalho do Espírito Santo. Só o Espírito Santo consegue convencer o filho pródigo, o rebelde, do pecado, do juízo e da justiça. Ao ponto dele olhar para o céu e falar, pequei contra o céu, vai vir juízo. Se eu não me arrepender, esse carinho em si é todo um trabalho que o Espírito Santo faz. com carinho, vai entrando e vai falando, vai falando, vai falando, ao ponto que você fala, é hoje, eu vou voltar para a casa do Senhor hoje. E ele ensaia como ele vai chegar, ele fala, eu sei que, não sou digo, mas de ser filho, talvez assim que você entrou nessa noite. Pastor Claudio, deixa eu só sentar no banco e ouvir a palavra, não. Você é filho, uma vez filho, você é filho. A Bíblia diz que a todos quantos receberam, Deus deu o poder de ser chamado filho de Deus. E não é porque você deu uma saída de rebeldia que Deus vai deixar de tratar você como filho. E nesse culto de missão, Deus quer a volta dos seus filhos. E a Bíblia diz que ele ensaia, então, e ele vai voltar e tem umas peças importantes nessa volta aqui, que ele se levanta e ele fala, os jornaleiros que trabalham a jornada de um dia, eles têm mais lucro do que eu. Porque na casa do meu pai tem fartura de pó, até o visitante que vai à igreja num único culto. Um único culto, um jornaleiro que trabalhar um dia, e for um culto, ele já recebe uma benção. Então, se ele me tratar como um dos jornaleiros, como um visitante de culto, para mim eu já estou bom. Se nesse culto que eu vou visitar hoje, Deus falar comigo, eu já estou maravilhado. Mas Deus falou que nessa noite, não é noite de visita, é noite de reconciliação para você. É um culto de missão, e culto de missão é a hora em que Deus resgata os seus filhos. E Deus, então, diz que o pai, ele sai, ele vem pelo caminho, mas acontece uma coisa bonita nesse texto, é que a Bíblia diz que quando o filho pródigo saiu, o pai chamou o criado, e o criado é você, igreja. E falou, coloca o bezerro para cevar. Começa a cevar o bezerro. Sabia que desde o dia que você saiu, Deus está cevando o bezerro? Que a picanha já está grossa, já passou da hora de você promover essa alegria da volta? Há uma festa diante dos anjos, se a igreja tomar posição, mas a última festa é a festa na terra do pecador que vai voltar da rebelião. E a Bíblia diz que o bezerro começou a ser cevado. Os empregados não entendiam nada, mas por que cevar? Eu estava dando uma lida sobre o bezerro cevado, irmãos. Só tinha três jeitos de você cevar o bezerro. O primeiro era o nascimento de um filho. Quando a mulher dizia que estava grávida, o pai, então, começava a cevar o bezerro para, naquele período, quando nascesse o bezerro, matava-se o bezerro cevado pelo nascimento, a festa do nascimento de um filho. A segunda vez que o bezerro cevado seria morto ou se cevava um bezerro, era por casamento de um filho. O filho ia casar, então o pai começava. Daqui a um ano, em Israel, é datado das coisas mesmo. Daqui a um ano, então, o bezerro vai ser cevado, vai haver a festa. E a terceira era um parente que foi para longe, foi trabalhar e agora anunciava que estava voltando. Seja um parente que estava a trabalho ou porque sumiu e agora estava voltando. Por isso que quando Adão foi pecar, mas Eva, a Bíblia diz que o cordeiro foi cevado antes da fundação do mundo. Deus sabia que Adão e Eva iam sair por rebelião, mas antes, a Bíblia diz que Jesus falou que sou o cordeiro que fui morto, fui cevado antes da fundação do mundo, antes que o pecado chegasse em Adão e Eva, eu já estava sendo cevado. E aí a Bíblia diz, então, que acontecem uns negócios bonitos aqui, irmãos. Eu estava lendo esse texto, eu começo a copiar, e aí depois que eu copio, não preciso mais olhar. O rei de Fran estava falando comigo, você lembra de tudinho? Eu falei, lembro, foi o Espírito que deu, a gente lembra tudinho. E a Bíblia diz, então, que o pai todos os dias ia, enquanto o filho ensaiava, o pai ia até o mais próximo possível e olhasse, ele estava voltando. E ia. Já passou vários cultos que Deus já veio olhando, se você vinha nesse culto. E a Bíblia diz que naquele dia, quando ele vem, o pai o avistou de longe. Talvez eu não te vi, você vindo para o culto dessa noite, mas Deus já preparou tudo para você nessa noite. Ele já avistou você tomando banho, ele já avistou tudo. E aí acontece cinco coisas que o pai vai fazer. A Bíblia diz que de longe o avistou. Segundo, se moveu de íntima compaixão. Terceiro, correu, era proibido o ancião correr em Israel. Mas ele não aguentou, como o pastor disse hoje, né? Davi todo solto, porque é assim na presença do Senhor. Não tem regra. Era tanta alegria que a Bíblia diz que o pai correu. Terceiro, saltou no seu pescoço, cheio de cheiro de porco, e o beijou. Talvez se um pecador você souber a notícia de alguém que estava fora e voltou, você vai dar aquela meia olhada para ele. Mas o pai não, o pai não aguenta nem chegar no portão. Correu, moveu-se de compaixão, correu, pulou no pescoço, abraçou e o beijou. Porque só o pai pode fazer isso. E aí ele começou a falar, pai, eu pequei contra ti, meu filho. Aquele ensaio lá já funcionou. O céu já se moveu. Corram de prece e matam o bezerro cevado. Porque esse filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. E aí nós temos o grande problema. O filho mais velho está no campo. E ele ouve o barulho de festa. Irmãos, quando um pecador volta no culto, o pastor que primeiro se alega, os auxiliares começam a se alegrar, a igreja, quem o evangelizou de volta e trouxe, está todo mundo se alegrando, mas o legalista não consegue se alegrar. Ele chega atrasado no culto. A festa já começou, o pecador já se arrependeu, Deus está alegre, o céu está alegre, a terra está alegre, ele chega atrasado no culto. O que está havendo no culto aí? Por que não acabou o culto ainda? O culto não acaba oito e meia? Não acaba nove horas? Por que já são nove e meia, pastor Clóber? Que coisa, o que está havendo? Olha lá na frente. Três pessoas foram lá reconciliando com Jesus. E ele fala, eu me nego a participar desse culto. E o pai falou, filho, eu faria a mesma coisa por você. Para vender e dar as coisas para o seu irmão, eu tive que desfazer de uma parte grande da fazenda, eu não tinha esse dinheiro para dar. E a Bíblia diz que quando ele repartiu, ele entregou aos dois. Mas, naquele dia também, você podia ir embora, você estava livre, você era de maior, não era só ele que podia ir. Eu dei duas partes para você e uma para ele, porque você era primogênito. E ele falou, mas você nunca me deu um bezerro cevado para festejar com os amigos. Irmãos, a pior coisa foi o que o pastor Clóber falou essa manhã. E Paulo falou disso. Se nós queremos Cristo só para essa vida, para negócios, se você entra aqui só para se alegrar com os bens, as benesses que Deus pode te dar, Paulo falou que nós somos as mais miseráveis das criaturas, que só pensamos em Cristo para essa vida. E ele falou, olha, você nunca me deu o bezerro cevado para me fazer festa com os amigos. Não, irmão, Jesus morreu por muito mais que isso. Jesus morreu não foi para você fazer festa com o amigo. Jesus morreu para que você fosse reconciliado. O cordeiro foi morto, o bezerro cevado. Você tem que entender que foi todo um projeto de Deus para que o pecador pudesse voltar. Mas para a gente encerrar nessa noite, irmãos, como trazer de volta a ovelha perdida e como trazer de volta o filho pródigo? De que adianta o Espírito Santo trabalhar com tanto poder para a pessoa se arrepender e cair em si? De que adianta alguém ir lá e fazer o trabalho, levar o ombro, levar o bálsamo se a igreja não está pronta para receber de volta? Então, nesse culto de missão, a gente possa aprender. Será que nós estamos prontos para vermos todos esses bancos do primeiro culto cheios? Será que nós, como igreja, e a Bíblia diz, qual é a mulher que está sabendo que é a última hora que os filhos estão saindo feridos, que os filhos estão saindo rebeldes, que o Espírito Santo está trabalhando para trazer pessoas de volta, que há pessoas discipulando para trazer pessoas de volta feridas? Mas as pessoas dizem, eu não quero voltar para lá porque elas vão me olhar de lado, elas vão me olhar atravessado, porque eu pequei, eu me sujei. Eu quero dizer para você nessa noite, aonde abundou o seu pecado, superambundou a graça de Deus. O cordeiro cevado é suficiente para te cobrir os pecados e ainda dar festa. E foi isso que o irmão Edilson leu nessa noite, que alarga sua tenda, porque você não vai ser mais envergonhado. O Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele te chamou como uma pessoa desamparada e pobre de espírito. Mas o Senhor, né, por um breve momento eu te deixei, mas com grande compaixão eu te recolherei, diz o Senhor. Então a igreja precisa, irmãos, imediatamente. Estamos num momento de pandemia, estamos num ano da morte, estamos num ano e as pessoas estão indo para o hospital e não estão voltando. Alguns voltam, e o pastor Colo até falou isso, voltam por um grande milagre, porque Deus falou, ainda tem plano para você na terra. Mas a igreja precisa imediatamente, e Jesus fala isso no meio da parábola, qual é a mulher que está vendo a situação? E não reage. Qual é a mulher que tem dez dracma? Dez dracma no colar que o noivo dava à noiva e ficava na testa dela, era o compromisso. Ela andava na cidade, todo mundo falava, ali vai uma mulher com compromisso com o seu noivo. Se ela perdesse uma, ela era chamada de prostituta, não podia usar nove, só dez. E Jesus falou, qual é a mulher que perde os valores nessa hora e não volta a buscar os valores? Nós aprendemos nesta manhã aqui, o culto é um culto de valor, com doutrina, com ética, com a multiforme graça de Deus. Os nossos cultos têm que atingir as almas perdidas, têm que atingir as almas feridas e têm que atingir as almas rebeldes. Esse será o culto completo. E aí, então, haverá uma festa, como a irmã estava dizendo aqui, cantando ali agora. Eu fico olhando o culto todinho que está acontecendo. E aí, o pastor Gilson entrou. Será que a gente não vai se comover? Vamos juntar os irmãos e vamos lá. E depois ele viu, então, agora a sua sobrinha em sã consciência, igual o gadareno. Mas quando não é com você, você não sente. Mas quando é com você, você entra correndo aqui, pastor Gilson, me ajuda. Vamos nos colocar de pé nessa noite e vamos pensar um pouquinho. Será que eu não sou essa mulher da dracma? Será que esse pouquinho da minha candeia que está apagada não prejudica na volta dos que Deus quer trazer? Qual é a mulher que está vendo a situação de que Jesus está voltando, de que o noivo vai voltar, que ela tem um compromisso com o noivo, mas ela nem está saindo de casa para convidar amigos, nem parentes, nem ninguém. Sabe por quê? Não podia sair com a dracma de nove. A igreja precisa voltar a ter dez dracmas. E ele não avisava a hora que ele ia voltar. A hora que ele voltasse, ele casava com ela. Mas para Deus trazer para dentro dessa casa da noiva, da mulher das dez dracmas, a ovelha perdida e o filho rebelde, ouça isso você que está em casa nessa noite. Deus quer te trazer de volta. Está tudo preparado. O cordeiro agora não está mais sendo cevado. A Bíblia diz que o cordeiro foi imolado. E uma vez por todas... Ai, João Batista vê isso, né? Até agora o pecado era jogado para debar do tapete. O Pai Nascense pregou esse dia sobre isso. Né? Branco como a lã. Mas agora não. O João Batista olha e fala assim, olha, o cordeiro imolado chegou, o cordeiro cevado, e ele tira o pecado. O homem não pode dizer assim mais, ah, eu tenho visto que não pode ser tirado. Não. Eis o cordeiro de Deus que tira. Tira sim. Feche os seus olhos essa noite. Permissão do pastor Cláudio. Vou fazer a oração de passar para ele. Eu quero que você traga a sua mente agora alguém que você conhece que está ferido. Não precisa pensar em muita gente. Pensa numa pessoa que não está aqui mais, que saiu por ferida. E se você tem alguém na sua mente agora que saiu por rebelião, traga a sua mente, cativa ele agora, e vamos apresentá-la ao Senhor. Eu vou orar. Senhor, nós oramos este culto de missão. Nós estamos pensando em trazer vidas novas para cá. Mas há tanta gente que já desceu nesse tanque de batismo que não está aqui mais. Há pessoas que se rebelaram e não estão mais aqui mais. Mas nós, a igreja da Dráclima, estamos aqui. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta noite. Acenda de volta a candeia do amor, Deus. A candeia da busca, da misericórdia com as pessoas. Nos ajuda a pegar a vassoura santa de Deus e começar a varrer para fora aquilo que não está certo, aquilo que não traz ambiente para o Senhor descer e salvar vidas aqui. Que as pessoas olharem para a nossa testa e falem lá, vai alguém que tem um compromisso com Deus. Ali vai alguém que ama. Ali vai alguém que ora. Ali vai alguém que tem um compromisso com missões e com evangelização. E que nesse próximo culto que virá, enquanto nós oramos aqui, o Senhor possa mover na casa aquele que está ferido. O Senhor possa trazer até mesmo no segundo culto desta noite. Se ele estiver em casa assistindo agora, que haja um são saída daqui ao encontro do pecador, meu Deus. A tua palavra diz que festa no céu é quando o pecador se arrepende. Festa no céu é quando a mulher da dracma acha a dracma. Achando a dracma, ela acha a vontade de evangelizar, de convidar, de trazer vizinhos, de trazer amigo. E ela tem uma notícia. Venham, se alegrem comigo. Eu estava perdido dentro da minha casa, mas eu achei os valores do cristianismo. Vem se alegrar comigo. Nós entregamos esse nosso culto nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Deus. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.